Qual o seu maior ralo de dinheiro? Olá, tudo bom? Eu sou a Renones, tenho esse canal pra falar sobre minimalismo, como parar de gastar com o que não importa, pra você investir no que realmente te faz feliz. E hoje vai ser um vídeo diferente, um vídeo mais light, um vídeo sobre lifestyle e sobre produtos. E eu comecei, né, esse vídeo brincando aí com qual é o seu ralo de dinheiro, porque é o seguinte, eu sempre fui apaixonada por cosméticos. Até quando eu comecei o canal, eu sempre falei disso, eu sempre comentei com vocês essa minha preocupação de ficar gastando à toa com creminhos, que era uma coisa que eu fazia muito. Entrava em farmácia, entrava em loja de cabelo, naquelas farmácias do Anna Reed, naquelas Walgreens lá fora e ficava maluca. E foi uma das coisas que eu tive que mudar na minha vida. Entretanto, não é porque eu sou minimalista que eu vou deixar de me cuidar. Eu amo os meus cabelos, eu tenho 37 anos, adoro cuidar da pele, cuidar do corpo e amo falar disso com vocês. E não é porque a gente é minimalista que a gente tem que parar de ter esses cuidados, gente. Eu sempre falo isso pra vocês. Mas dá pra gente ponderar. E eu gosto de usar aqui o canal como um espaço pra gente conversar sobre isso, falar do que realmente é útil, não é útil, pra gente saber onde gasta o dinheiro, né? Então aqui eu venho contar dos meus produtinhos que eu usei, os produtos que fizeram super bem pra mim, como os produtos que eu joguei dinheiro fora. E também quero pedir pra vocês contarem aqui nos comentários quais os produtos que, seja cosmético pro rosto, pra pele, pros cabelos, que fazem a diferença na vida de vocês, os que não fazem, e a gente vai se ajudando a não gastar dinheiro à toa e mesmo assim se manter bela e feliz. Bom, já faz um tempo que vocês sabem que eu guato as embalagens de tudo que eu termino pra mostrar pra vocês, contar como foi o produto, e o que eu decidi fazer depois que eu virei minimalista. Eu só compro um produto novo assim que o meu antigo acabe. Então assim, se foi um produto que não funcionou pra mim, eu tenho pele bem alérgica, se não deu certo, eu vou dar para alguém e aí eu compro outro. Ou então, se deu certo, eu vou usar até o final e aí eu decido se eu vou seguir na mesma linha ou se eu vou mudar. Então a gente sempre abre essa conversa pra gente não gastar dinheiro à toa. E é o que eu falei, não é porque você vai comprar um creme, cuidar de uma mancha, cuidar da pele, porque a gente merece também isso, isso faz parte da vida. Não é porque a gente vai fazer isso que a gente vai deixar de ser minimalista. O minimalismo é o consumo com inteligência. E nesse sentido também, outra coisa que eu tenho feito muito é me preocupar com os produtos mais naturais. Eu ainda não tô usando tudo orgânico, até porque tinha muita coisa que eu já tinha e eu tô terminando de usar. Então a gente tem essa troca aqui. Mas o que vocês tiverem de dicas de embalagem ecologicamente corretas, empresas que são amigas, né, e são saudáveis, são amigas no meio ambiente, tudo isso é legal a gente conversar aqui. Eu tô conhecendo esse mundo novo, então eu vou trazer umas tiquinhas de marcas que não são tão legais, porque é o que eu já tava usando, vou dar o feedback pra vocês, mas quero sempre valorizar e apoiar as marcas bem bacanas que fazem a diferença na nossa vida. Bom, então vamos ao que interessa. Eu sou apaixonada por cabelos, gente, e eu gosto do cabelo bem natural. Não que ele esteja natural agora, é claro que eu fiz um babyliss pra falar com vocês aqui, pra ficar mais bonitinha, e realmente eu gosto de fazer um babyliss de vez em quando pra me arrumar. Mas no dia a dia eu amo cabelão, bagunçado mesmo, não sou de fazer escova, acho lindo pra quem faz, mas não é o meu caso, né, não combina muito com o meu estilo. E aí, eu quero mostrar pra vocês os produtos que me ajudaram muito, porque eu fiz viagens de praia ultimamente, né, foram duas viagens grandes, e destruíram meu cabelo, porque era uma água dessalinizada, água que eles tiravam o sal, mas mantinha um pH meio ruim, o cabelo ficava o dia inteiro ali no mar, aí vocês já viram, né. Então eu vou começar falando desses produtos. A Sage, essa marca, eu fiquei super contente quando eu recebi os produtos deles, porque vocês têm me falado muito da questão do low pool. Eu ainda não faço low pool, eu tenho usado tudo que eu recebo, ou que eu tenho aqui em casa, eu ainda não tô nessa fase totalmente focada em low pool. Mas eu vi que esses produtos são amigos do low pool. Esse shampoo da Sage, ele faz uma espuma boa, e ele desembarassa de um jeito gostoso, ele não dá aquele nozão no cabelo. Olha, eu tenho usado muito, ele tratou muito meu cabelo, ele segurou realmente meu cabelo aí nesses dias de judiação. E esse daqui é o creme, eu até achei engraçado, porque ele faz lembrar aquela embalagem da MAC, né, da MAC de maquiagem, chama MAC. E ela também fala que ele é compatível com o low pool. É uma máscara hidratante, então eu cheguei a passar bastante até pra entrar no mar antes, pra dar uma segurada, não estragar tanto, e foi ótimo. Então são os dois produtos que fizeram uma diferença nesse mês aí no meu cabelo, nesses últimos meses no meu cabelo. Recomendo a Sage, parece ser uma marca bem legal, se vocês conhecerem, me conte. A questão da embalagem, não sei se a embalagem é ecologicamente correta, mas essa questão aí do low pool, eu acho que já melhora muito a questão da química no nosso corpo, isso é bem legal. Um produto que eu quero dar feedback pra vocês, porque a dica veio daqui de vocês, foi esse tarja preta que eu usei até o final. O tarja preta é da Lola, a Lola também tem essa pegada mais consciente, me falaram super bem dessa marca, se vocês souberem ser é mesmo, comente aqui. E esse daqui é uma queratina vegetal. Então é um produto que tem que tomar cuidado quando você for passar. Ele é bom pra cabelo bem destruído. O que aconteceu? O ano passado, quando eu fiz as últimas vezes essas luzes, eu ia num outro salão, não no que eu vou agora, e descoloriram demais meu cabelo, passou do ponto, deu corte químico, eu tava desesperada. E aí me recomendaram esse daqui. Então eu tava usando no começo uma vez por semana, e depois a cada 10 dias, você espirra, deixa, e parece que o cabelo vai retomando uma força, parece que ele dá uma sugada, e ele fica super forte. Então eu gostei muito, parece que é pra cabelo que precisa bastante. O meu precisava, então deu super certo. Eu amei, fez a diferença, usei tudinho, e olha, não vou comprar outro agora, porque eu não preciso desse nesse momento, mas recomendo, se acontecer algum dano assim, absurdo novamente, compraria esse de novo, recomendo. Ah, e eu adoro também, porque tem essa questão da crueldade fria, né, livre de crueldade com os animais, eu sempre observo isso, não que todos os meus produtos sejam assim, não é essa questão, às vezes vai aparecer um ou outro, me julguem, comentem aí, se vocês sabem que a marca não é legal, porque isso daqui realmente é uma troca, e é uma bandeira que eu tô começando a levantar, eu sou bem nova nesse assunto, então toda dica é bem-vinda, tá? Falando de cabelo também, esse daqui é um produto que eu usei muito na minha vida, é o terceiro potinho que eu tenho, eu não vou comprar agora, nesse momento, porque realmente eu tô com os outros aí pra usar, não vou gastar com isso agora. Mas esse bad head, quem conhece, sabe que é maravilhoso. Ele tem um cheiro incrível, e ele é um, ele chama de after party. Ele é um produto pra aquele cabelo do dia seguinte, então, por exemplo, vai, ontem eu lavei e saí pra jantar e tal, eu acordo de manhã, às vezes o cabelo dormiu amassado, não tá muito legal, não tá com aquele brilho, aquela cara assim bacana, você passa um pouquinho dele, ele parece que acorda o cabelo, sabe? Então eu usava muito nesse negócio do cabelo do dia seguinte, então eu passava assim um pouquinho na mão, amassava bastante, então eu colocava um pouquinho do produto, uma moedinha bem pequenininha, amassava bastante assim o cabelo, e ele ficava com uma textura incrível, super macio, brilhante, nossa, é um produto que pra mim funcionou muito. Como não é sempre que a gente acerta, né, tem que falar também quando a gente erra. Errei feio. Essa máscara de hidratação da Inoar, de Argan, engraçado que antigamente, ela tinha até uma outra cara em uma outra embalagem, e funcionava muito pro meu cabelo, eu adorava. Quando eu estraguei, tive esse corte químico, eu fui comprar coisas fortes e potentes pra dar essa tratada aí no cabelo em casa. E eu comprei essa máscara, com essa nova embalagem, essa nova linha aí, da Inoar. Não foi legal, eu achei a máscara muito pesada, o meu cabelo, quando eu lavava, não ficava com uma textura boa, nem no primeiro, nem no segundo dia. Eu usei inteirinha, eu usei até o fim, como vocês podem ver, mas não foi um uso assim, nossa, foi ótimo, eu recomendo, não. Não vou gastar dinheiro novamente com ela, pelo menos a formulação dessa máscara pro meu tipo de cabelo, que é descolorido nas pontas, ele fica mais fino embaixo, né, por estar descolorido, faz esse nó todo, não foi legal. Então, não recomendo pro meu tipo de cabelo, se vocês gostam, contem aí, mas pra mim não deu certo, foi um dinheiro que eu joguei fora, essa máscara da Inoar, fiquei bem triste, que é horrível jogar dinheiro fora. Finalizamos aí a parte dos cabelos, vamos falar de corpo e rosto? Bom, os produtos que eu terminei esse mês, na verdade, um eu terminei, mas eu emendo um no outro, e aí como esfriou bastante, pelo menos aqui nessa época, eu vou dar essa dica que me ajuda muito. O óleo de coco serve pra muitas coisas, eu sou apaixonada por óleo de coco, não vivo sem. Eu até posso fazer, se vocês quiserem, um vídeo só falando de óleo de coco, o que vocês acham, de várias coisas que eu uso ele. Se vocês quiserem, comentem aqui, que daí eu faço isso pra vocês. Outra coisa, para tudo e já se inscreva no canal. Toca o sininho pra receber as notificações, aí o YouTube me dá mais visibilidade, distribui mais aí o meu vídeo, e eu consigo, né, crescer com o canal e continuar fazendo os vídeos pra vocês, ok? Então me ajude, por favor, vai lá, toca o sininho, se inscreva e curta, por favor. Então é o seguinte, óleo de coco eu não vivo sem. Eu sempre compro o que tá mais barato, desde que ele pareça correto. Prefiro o pote de vidro, porque eu reutilizo. Vocês sabem que aqui em casa, o copo de água, eu sempre uso os potes de óleo de coco, eu adoro pra usar como copo de água. E uma coisa que eu tenho feito com óleo de coco, é o seguinte, eu deixo num potinho de plástico lá no banheiro, no box. Então nos dias muito frios, eu termino de tomar banho e passo como óleo de banho. Então eu passo no meu corpo, porque com o frio eu tenho muita preguiça de passar hidratante. Como eu falei pra vocês, tenho 37 anos, tem que cuidar da pele, gente. O óleo de coco ajuda muito a dar elasticidade, cuidar da pele. Então eu termino de tomar banho, enxago o corpo, dou uma secadinha com a toalha, passo o óleo de coco, dou uma besuntada, seco de novo um pouquinho com a toalha, pijama e cama. Então eu adoro, amo a textura que fica. Essa é uma das utilidades que eu uso pro óleo de coco. E aí eu vou conectar o óleo de coco com o demaquilante. Bom, eu contei pra vocês que eu tinha comprado um rímel que foi péssimo. Ainda é o rímel que eu tô usando, porque eu vou usar até o fim, já que eu comprei. E ele é um rímel à prova d'água que fica eternamente manchado essa parte do óleo. É um saco para tirar. Desculpa, mas é, gente. É muito difícil de tirar. E aí eu tava usando esse demaquilante da Elbel. Eu não sei como fala direito, Elbel, Lebel. Ele é maravilhoso. Usei até o fim, ó. Ele é maravilhoso. Você põe bem pouquinho no algodão, agora eu vou usar meus pads, ele tira toda a maquiagem, ele é fantástico. Mas ele acabou. Aí haviam me falado pra eu usar também o óleo de coco pra fazer esse tipo de coisa, pra tirar. Só que nos meus olhos não deu certo, minha pálpebra fica bem irritada com o óleo de coco, infelizmente. Você vê que engraçado? O óleo de coco é uma coisa super natural, que pro meu corpo vai super bem. Quando eu passei bem pouquinho pra tirar a maquiagem, irritou bastante a minha pálpebra. Então não tô usando como demaquilante. E eu sei que bastante gente usa e ama e funciona, mas minha pálpebra realmente ficou bem... Minha pálpebra realmente ficou bem sensível. Então esse daqui acabou agora, preciso de um novo. E esse daqui da Elbel, olha, pra quem gosta de demaquilante muito bom, ele é incrível. Deixo a recomendação, viu? Ah, outra coisa que eu estou me adaptando agora pra diminuir um pouco as químicas da vida. é o seguinte, eu comecei a usar, segundo a recomendação da Elisa Langish, que eu amo e muitas de vocês eu sei que também fazem, que inclusive eu já falei disso no Instagram. Sigam lá os meus stories, renunes.com.br, eu falo muito dessas coisas por lá. E aí é o seguinte, leite de magnésia como desodorante. Eu estou ainda em fase de adaptação, tá gente? no dia a dia, durante o dia, eu ainda estou usando o meu desodorante, porque eu tenho medo de vencer na vida, né? A gente brinca que é vencer na vida, que é ficar com o cheirinho lá. Eu sei que tem muita gente que usa e fala, olha, não vence, fica tranquila, que não vai ficar cheirando. Tem gente que faz misturinha com gotinhas de óleos essenciais pra ficar cheirosinho, ainda não testei, quero testar. E por enquanto eu estou usando o leite de magnésia para dormir. Então, à noite, pra evitar um pouco de desodorante, sim, eu usava desodorante à noite. Pra acordar, geralmente eu vou treinar de manhã, então eu usava o desodorante à noite. Eu sei que não é tão bom, né? A gente tem que tirar um pouco da química do nosso corpo. Então, agora eu estou usando o leite de magnésia. Quero o feedback de vocês, quero que vocês contem. Então, nesse momento eu uso leite de magnésia depois do banho, antes de dormir, passo ele pra me proteger e durante o dia eu continuo com o desodorante convencional. Quero a opinião de vocês. Agora eu vou falar da pele com acne aos 37 anos, mancha e tudo mais que vocês quiserem. Sim, sou dessas pessoas que refletem o humor, a vida, a estabilidade, tranquilidade e paz na pele. Tem fácil minha pele ficar ótima, super, sabe, tranquila de espinha, de cravo. Mancha eu tenho sempre, mas a questão das espinhas que mais me incomodam, vira e mexe, elas voltam a aparecer. Estou numa fase, assim, de super correria na loja. Eu sei que meu psicológico acaba abalando. Estou com bastante projeto acontecendo e acabou acontecendo de várias espinhas surgirem. Já fui médico que fala que é alergia, alergia alimentar, tem médico que fala que é produto, e aí vai, gente, é uma discussão eterna. E aí, a minha última médica agora que eu passei, me passou esse produto da Melora, que é o Duo Retix W. Ele é um produto para cuidados da pele feminina com acne. Então, como eu estou usando ele? Como um primer. Então, eu lavo o rosto de manhã, passo lá o meu tratamentinho que eu tenho que passar, e aí eu passo ele antes de passar ou protetor solar ou a base, o que for. Ele tem uma textura meio gel e ele promete tratar essa acne da mulher madura, tá? Estou gostando, não vi ainda grandes diferenças porque eu comecei a usá-lo há 20 dias. Vim mostrar para vocês porque eu quero saber a opinião de vocês sobre ele, se alguém já usou. E estou gostando, assim, não está piorando. Pelo menos ela fica mais sequinha, a maquiagem dura o dia inteiro, não fica aquelas minhoquinhas que eu tenho pavor de primer que faz aquilo. e tem essa questão de tratar a acne. Então, essa é uma coisa que eu estou usando assim que terminar dou o novo feedback para vocês e minha pele está aos pouquinhos melhorando sim. Se vocês tiverem outra solução para a acne da senhora, me conte. Claro que eu vou falar com a minha dermato e a gente vai fazendo essa troca aí, tá? De informações que é bem importante e bem saudável. Agora, eu vou falar de duas compras que eu já havia feito faz tempo, tá? Até numa fase mais consumista que não adiantaram e aí eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso. Bom, manchas na pele. Eu tenho melasma, eu tenho umas manchas que surgem muito até por conta do protetor. A minha pele, ela reage bastante, dá uma alergia horrível e eu fico com umas manchas piores ainda. E também tem aquela manchinha da acne, tem os melasmas, enfim, mancha, vemos por aqui. E aí, eu já gastei muito dinheiro com cosméticos desse tipo, esse pigmentar da La Roche e esse da Clarins. Ai, porque uma amiga falou que funcionou para ela e eu fui lá e comprei. Gente, não tô caindo mais nisso, tá? Esses dois, sinceramente, eu achei que não adiantaram nada na minha vida. Hoje eu tô usando mais uns astos, algumas coisas que as dermatos realmente me passam. Eu tenho duas amigas dermatos que eu passo com elas, então hoje eu prefiro usar o que realmente elas me passam e parei de gastar dinheiro com essas coisas. Eu também prezo sempre pelas amostras. Então, quando eu vou num lugar que elas tentam me empurrar um produto e eu tô quase caindo e eu falo faz o seguinte, me dá uma amostra para eu testar. Minha pele é sensível, eu tendo a ter alergia, me dá uma amostrinha que eu testo e eu vejo se eu vou comprar ou não. Então, façam isso. Quando vocês forem numa farmácia, se estiverem sido conquistadas por algum produto, peçam as amostras. E principalmente quando vem aquela enxurrada de blogueira falando de produto que, sabe, elas recebem, né, os produtos para postar e não tô criticando o trabalho delas. Mas eu quero dizer o seguinte, não caia assim de cara, sabe, no conto do produto. Vai lá, pede uma amostra, testa, pergunta antes, não vai gastando seu dinheiro porque esses produtos são caros e eu já errei muito com isso. Então, esses dois produtos são produtos que pra esse tipo de mancha que eu tenho pelo menos, eu não recomendo. Clarins é uma marca super famosa, fantástica, La Roche-Possey também, mas esses dois que eu deixei aqui não fizeram nem cócega nas minhas manchas que são bem profundas e realmente, pra mim, não adiantou em nada. joguei dinheiro no lixo. Mais um da série Joguei Dinheiro No Lixo e venho aqui falar pra vocês não fazerem o mesmo. Minha pele é oleosa e eu fico naquela loucura procurando um protetor solar que não me deixe brilhante e incomodada durante o dia. Ainda não encontrei o protetor ideal, adoro a dica de vocês. Esse daqui eu comprei, fui totalmente levada por uma menina da farmácia que falou, ai, compra, compra que é super bom. E aí, comprei esse Ensolay Compact Color. Ele é super pastoso, ele não fica sequinho, a textura não é legal. Ele não me deu cobertura porque a promessa dele é dar cobertura e ele é uma cor única pra todo mundo. Da onde eu achei que isso poderia funcionar, né, gente? Minha pele super morena, imagina o tatá, super branquinho. Não dava pra ser o mesmo produto, né? Então, não deu cobertura, ele nem funcionou nem como uma base e nem como um protetor. Ele ficou mais pastoso, então eu tô acabando de usá-lo assim mais pra correr porque ele é mais grossão, então eu passo e vou correr na rua. Daí, dá, ele cobre um pouquinho, então só pra sair pra correr, ainda põe um óculos de sol, mas pro dia a dia como um protetor solar embaixo da maquiagem, péssimo, não gostei. Então, pro meu tipo de pele, gente, eu não recomendo. E aí, se vocês tiverem dicas de protetor solar bacana, comentem aqui comigo, né? Bom, gente, é isso. Eu tava com um monte de produto pra falar pra vocês acumulados, já tenho outros produtos pro vídeo que vem. Quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Esse é um vídeo mais voltado a lifestyle, que eu não falo tanto de minimalismo, mas a questão do produto é uma coisa que tá no nosso dia a dia, ainda mais quando a gente vai pegando umidade aí e a gente precisa de cuidado, a gente precisa se tratar. E eu valorizo muito a gente ter o cuidado tanto de dentro pra fora, mas cuidar da pele, dos cabelos, que também é uma delícia, né? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Amo vocês. Inscrevam-se no canal e até o próximo. Um beijo, gente. Até!